Os estudantes classificados na primeira fase da 11ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas fazem amanhã sábado a segunda etapa da competição. Vão participar quase 900 mil alunos da rede pública de ensino de todo o país. Olhos no caderno, mente trabalhando. Esses dois alunos fazem a última revisão nos estudos. Nesse sábado eles vão participar da OBMEP, as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. Vão competir com mais de 888 mil estudantes de todo o Brasil. De antes sempre tem aquele nervosismo assim, mas eu acho que eu estou preparado para fazer a prova. Eu quero ganhar a medalha de olho, não ficar no bronze, eu menção honrosa. O Júlio Césio e o Igor são frutos de um projeto que acontece aqui na escola desde 2013. Aqui na sala ao lado acontecem aulas de reforço de matemática para os alunos que pretendem participar das Olimpíadas da Matemática. Uma maneira de estimular cada vez mais esses alunos a estudarem a matéria. Professora, como é que funciona essa aula de reforço? Essa aula funciona no contraturno. É uma forma que nós encontramos de fazer com que os meninos sejam estimulados a estudar a matemática, a terem um melhor desempenho na Olimpíada. E isso tem trago bronze furos para a escola. Nós temos cinco medalhistas aqui na nossa escola. E com isso tem feito com que os meninos realmente se interessem mesmo. Estão tendo até briga para poder participar. As provas serão realizadas em quase 9.300 centros de aplicação espalhados em todo o Brasil. O professor da aula de reforço explica que esse tipo de competição ajuda muitos alunos a espantarem o medo dessa matéria. As provas da Olimpíadas têm questões lúdicas, questões legais, então os alunos olham a matemática de uma forma diferente. Os alunos confirmam. Para eles, estudar matemática é bom demais. Sempre ensinei bem com a matemática. Acho que é a matéria mais fácil. E foi de uma turma como essa que saiu o Maurício de Souza. Ele é o orgulho da escola. Foi medalha de prata nas Olimpíadas de Matemática do ano passado. Mas para ele, a medalha é o menos importante. A iniciação científica pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que também dá direito a uma bolsa de 100 reais, é o que mais vale. Eu li lá, tinha falando as vagas e o que receberia medalha de bronze, prata, ou premiação, seria bolsa do CNPq, ou seja, Iniciação Científica Júnior. Eu achei bem legal isso. Assim que eu vi, eu falei, cara, eu quero ganhar isso aqui. E a escola onde estudam o Igor, o Júlio César, o Maurício e todos esses alunos é uma entre as mais de 42 mil de todo o Brasil que estão enviando estudantes para a competição. Toda escola que utiliza o ferramental da Olimpíada, não somente consegue que seus alunos ensaiam bem na competição, mas também a escola muda. A escola se transforma em uma... Não são apenas os estudantes que ganham as medalhas que aprendem matemática. A escola inteira aprende. E é claro, deixar as famílias dos alunos orgulhosas, como é o caso da mãe do Maurício. É muito gratificante para uma mãe, né? O filho receber uma medalha. A escola inteira aprende. A escola inteira aprende.